No seu filme Campo de Jogo, o cineasta Eric Rocha, filho de Glauber Rocha, mostra cada detalhe de uma final de campeonato na Varz. O campo de jogo é a junção de duas paixões da minha vida. A primeira paixão, que é o futebol, uma paixão de infância, e o cinema, que é uma paixão mais tardia, já de adolescência para a vida adulta. Comecei a imaginar o que pode surgir de uma obra, de um projeto, que faça esse cruzamento entre o futebol popular e o cinema. Eu brinco muito que a bola talvez seja a coisa mais democrática da cultura brasileira. Não só uma bola mais clássica, mais tradicional, mas qualquer forma esférica que vire uma bola, no Brasil, a criança está brincando, está jogando, né? Os ingleses inventaram o futebol como uma técnica, como um esporte racional, cartesiano, e o brasileiro, principalmente com a presença do negro, pegou essa técnica, reinventou a partir do corpo, da ginga, da capoeira, do samba, etc., e libertou o futebol de uma média técnica para virar também uma estética, uma arte. Mas aí eu me perguntei, mas que futebol, de que futebol eu quero falar? Aí realmente a paixão do olhar se deslocou para o campo terreiro, né? Para os campos de pelada, para os campos de várzea, para o futebol popular. No primeiro momento, existia uma vontade de filmar em vários campos, mas quando a gente descobriu o campo do Sampaio, e conversar com as pessoas desse lugar, e a atmosfera do lugar, esse campo, de alguma forma, é a síntese de milhares de campos espalhados pelo Brasil. Uma coisa que me impressiona muito é a paixão. Quer dizer, ninguém está jogando ali por dinheiro, aqueles jogos não estão sendo televisionados, nem transmitidos. As pessoas estão ali, ritualisticamente, jogando, se encontrando aos domingos para jogar aqueles jogos. E isso reflete uma grande parte do Brasil, da periferia, do Brasil do interior, lugares que você não tem uma biblioteca, você não tem uma sala de cinema, você não tem uma sala de teatro, mas você tem um campo de pelada. E uma outra coisa que me impressionou muito também é a relação entre eles. Tem um senso de justiça corporal muito grande. Tem uma sequência do filme onde o juiz é atacado. Existe uma grande briga, vira um grande balé, a cena do juiz sendo cercado e prensado pelos jogadores. Você chega no limite, mas eles não agridem o juiz. Então, até onde vai essa catarse? Eu acho que a gente tem um grande desafio agora, não só do futebol brasileiro, mas do próprio país, de se reinventar. Na minha visão, a gente precisa... A gente pode se inspirar e pode se lembrar de onde a gente veio. O que deu originalidade para o futebol brasileiro, a singularidade, a inventividade. De onde veio isso? A vida, a mulher, a cultura. A vida, a passagem, Obrigado.